Nós já entendemos qual é o conceito do salário-família, agora a gente vai entender quem vai ter direito a esse benefício. O artigo 65 da lei 8.213 fala que o salário-família vai ser devido mensalmente a quem? Ao segurado, empregado, inclusive o empregado doméstico e ao segurado trabalhador avulso. Então quais são os segurados do regime de previdência social que vão ter direito a esse benefício? Empregado, empregado doméstico e o segurado trabalhador avulso. Todos os empregados, empregados domésticos e segurados trabalhadores avulsos vão ter direito? Não, porque existem outros requisitos, como por exemplo ser um trabalhador de baixa renda. Outro requisito é você ter filhos menores de 14 anos ou inválidos ou equiparados. E aí o seu benefício vai ser na proporção do respectivo número de filhos. Nós já vimos que o benefício vai poder ser devido mais de um em face de um filho só, quando pai e mãe tiverem preenchidos os requisitos, sendo os dois individualmente de baixa renda. Mas também vai ter a possibilidade de um segurado receber mais de um benefício, que vai ser proporcional ao número de filhos que ele tiver nas condições que são estipuladas em lei. Ou seja, ele pode ter um filho inválido, um filho de 10 anos, aí ele recebe dois benefícios, enquanto esses filhos estiverem na idade ou preenchendo os requisitos que possibilitam o gozo desse benefício, que é o salário família, ok? Então, recapitulando, quem vai ter direito a esse benefício? Empregado, trabalhador avulso. Aqui a legislação também traz a possibilidade do aposentado por invalidez ou por idade, e os demais aposentados com 65 anos ou mais, se do sexo masculino, ou com 60 anos ou mais, se do sexo feminino, também conseguirem pleitear esse benefício que é o salário família, tá? E aí, a gente traz a ressalva de que a possibilidade do empregado doméstico gozar desse benefício vem só em 2013, porque o que aconteceu? Ocorreu uma emenda muito famosa à Constituição, a Emenda 72 de 2013, que trouxe a modificação do artigo 7º, que é um artigo que traz diversos direitos trabalhistas e previdenciários também para os empregadores e trabalhadores avulsos. Para os empregados e trabalhadores avulsos. Em face dessa modificação do artigo 7º, o empregado doméstico conseguiu ter direito a muitos mais direitos do que ele tinha anteriormente. Aí, o que aconteceu? Alguns direitos que foram trazidos por essa Emenda 72 tiveram aplicação imediata, outros não. O que acontece? Acontece que alguns direitos, eles conseguem ser aplicados sem uma regulamentação por norma infraconstitucional. Mas, por exemplo, o caso do salário família, não dava para aplicar essa normativa se você não tivesse uma regulamentação trazida por lei. Ou seja, tá, o doméstico ele tem direito a esse salário família, mas como é que ele vai ser pago? Quais são os requisitos que o doméstico vai ter que preencher? Vai ser igual o empregado comum ou não vai ser igual? Então, tá vendo? Precisava, existiam diversas respostas em face dessa aplicação prática desse direito que não foram respondidas por essa Emenda Constitucional. E aí vem a Lei Complementar 150 de 2015, que traz toda essa normativa relacionada ao salário família. Na verdade, traz normativa em face de diversos outros direitos que precisavam de regulamentação, como, por exemplo, o próprio FGTS, que também o doméstico teve direito a partir de 2013. Então, essa Lei Complementar 150 de 2015 regulamentou diversos direitos, dentre os quais o salário família que é devido ao doméstico. Então, a aplicação efetiva desse direito vem só em 2015, ok? Aí fica essa ressalva porque é um tema atual. Agora, cuidado! A gente falou no slide anterior que o aposentado pode ter direito ao salário família. Só que a gente tem que esclarecer que a legislação previdenciária, ela não foi clara se apenas os aposentados que se filiarem como empregados, trabalhadores avulsos e domésticos poderiam ter esse salário família, ou se todas as categorias teriam direito. Porque a gente já viu que a legislação fala que o salário família é devido a esses segurados em específico. Só que aí o que acontece? O INSS é muito legalista, tá? E o entendimento dele é no sentido de que apenas os aposentados na condição de empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos poderão receber o salário família, tá? Isso tá no artigo 359 e 360 da instrução normativa do INSS 77 de 2015. Então vamos lá, recapitulando. Quais são os requisitos pra você gozar do salário família? Ser segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, tá? Só esses três podem gozar desse benefício. Mas não só isso, você tem que ter filhos ou equiparados menores de 14 anos ou os inválidos de qualquer idade. E ser segurado, enquadrado como baixa renda. Baixa renda, nós vamos ver o que significa ser baixa renda em blocos posteriores. Obrigado. 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 Obrigado.